Episódio passado voltamos para o Criciúma depois de uma belíssima Copa do Mundo e olha só, as coisas não foram fáceis para o Criciúma e para o Luquinhas, que chegou muito cansado e teve um jogo atrás do outro. O que aconteceu foi que o Criciúma está aí a 4 jogos sem vencer, porém contra o Flamengo o time já deu uma leve melhorada e conseguiu um empate fora de casa. Também tivemos aqui boatos sobre transferências, parece que o Sporting está afim de tirar o Lucas do Criciúma, mas o Lucas foi claro falando que não quer sair do seu time do coração. E aqui vamos nós rapaziada pegando o Santos já, a gente precisa voltar a vencer 4 partidas aí sem ver a vitória, vamos ver se a gente consegue, descansamos bastante aqui e o Santos não faz, quer dizer, está na 13ª posição, está ali no meio da tabela. Olhando a artilharia, o Lucas é o artilheiro junto com o Maurício, o Gabigol está ali pertinho também, 9 gols tem o Lucas e o Maurício e na assistência temos aqui o Gerson do Flamengo com outros vários jogadores. E aí que o senhor Tenkat vai aprontar hoje, Tenkat, pelo amor de Deus, não tira o Lucas, estamos descansados finalmente depois de 4 jogos seguidos ali com a barrinha já atrapalhando a gente, agora a gente vai inteiro para o jogo. E pegar o Santos então do Carilli e não só isso, finalmente o trio da frente ali titular, ah não, o Candelo é o titular, o Candelo que era o melhor deles não está jogando, não sei o que aconteceu, mas vamos acreditar que o time está descansado, tem tudo para reverter a história das derrotas. Boa rolando gente, não se esqueça aí, deixa o likezinho, muita gente aí perguntando, vamos para a Europa? O que vai acontecer com o Luquinhas? Gente, só... Ih, Morelos tem a chance, salvo o zagueiro do Criciúma, mano, com 3 minutos de jogo seria dolorido tomar um gol agora. Opa, tem um marcador aqui, a gente sai do Pedrinho, boa, escapamos bem, toca aqui, bora, 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 já vai deixando o like, se inscreva no canal gente, para nós conseguir aí 3 milhões de inscritos. Lucas, está marcado aqui, a gente dá um perdido aqui, leva para a esquerda, traz para a direita de novo, já procura o Éder, dá para tentar chutar, o Éder bateu, foi pressionado ali, mano? O Pituca foi e mandou para o escanteio, né? Sem brincar muito, escanteio para o Criciúma. Vamos ver se ele vai mandar na área, vem o Trauco para a bola, vem o cruzamento, o Lucas vai tentar... Ah, quem tentou ali? Mano, o que aconteceu? Eu acho que o goleiro fez um milagre, ou o zagueiro tirou. Meu pai amado, vamos lá Lucas, já escapa. Tenta o cruzamento por baixo, ninguém fechou, né? E o Criciúma em cima. Está jogando bem, o Tigre. Lucas, bolazei, vem tabela. A gente já se manda aqui... Ah, eu vou estar impedido, eu acho. Aí deu boa, a execução também. Boa, opa, mas tudo bem, o juiz mandou seguir, tem a chance, faz o gol, bateu! Éder faz! Vamos, Éder, vamos tirar essa Inhaka, vamos, tira, sai. Sai, Inhaka, sai. O Criciúma abre o placar, boa jogada. A gente faz o passe, a gente foi atropelado ali no carrinho, mas o juiz mandou continuar. Ainda bem, deu vantagem. E o Éder recebe em condição ali, privilegiada, para fazer o gol. Boa um passe do Jonathan também, ó. Vai, Éder, domina e faz. E ele fez isso, exatamente isso. Ó o Lucas, já tocou bem no Éder. Tem um Viseu lá na frente, Viseu. Soltando o Lucas. Ele dá o tapa lá para o lateral. Tapa bonito. Bolacinha mesmo, ele ganhou. Vem tabelinha. Vem, Lucas. Bonita jogada. Olha, olha o Éder de novo. Que isso. Vai, tigre. O Éder está em noites inspiradíssimas. E, cara, que tabela linda do Criciúma no meio campo. O Lucas Bolacier foi fazendo a tabela. Ele devolve bem. A gente sai do marcador. Chutou. O goleiro rebateu para o meio. E aí, o Éder, bem posicionado, faz. Vem o Jonathan. Aí, boa bola. Abre bem lá para o Trauco. Criciúma já começa de novo no meio campo. O time está jogando muita bola, hein? Boa. O Éder vai tentar de novo. Aí, bola deles. Agora, hoje, acaba o primeiro tempo, hein? Cara, é manter esse futebol aí, para a gente conseguir a vitória. Criciúma vem de novo já. Nisso do segundo tempo, tabelando. Boa bola para o Bolacier. Vem o cruzamento. O que é isso? A gente consegue. Faz o cruzamento de novo. Éder. O que é isso, Éder? Pensei que você ia chutar, mano. Tentou chutar, mas foi todo torto, né? Ó, o Lucas deu sorte danada. Viseu consegue recuperar. Tentei um passe ali diferente para o Viseu, mano. Não deu. E agora o Santos vai vindo. Ó o Pedrinho. Tem o Jonathan marcando. Boa, mano. Que marcação boa, hein? Rolou uma canetinha ali no Kaiser, hein? O Kaiser entrou, tomou uma caneta. Olha o chute para fora. Calma. Já ajeita. Já vem o Criciúma com a gente joga bem, mano. Que partidaça do meio campo do Criciúma. Jonathan agora forçou. Vai embora, Bolacier. Não vai, eu vou. Vamos dois. A bola foi forte. Ó o Lucas, puxa pelo meio. Liberdade, vai se mandando. Vai indo. A gente vai cansar. Tive que fazer o passe. Deu o tapa de novo. Ai, não chegou, velho. Não chegou. A nossa arrancada, ele matou a gente. Essa é a verdade, né? Uma arrancada boa, mas depois a gente ficou sem fôlego. Finalzinho do jogo também, já está cansado. O Marcelinho escapou. Olha o chute. Chute, nossa, passou perto, mas o juiz encerra. O Criciúma consegue a vitória, reencontra a vitória depois de quatro jogos. Muito importante. O Flamengo acabou perdendo e vamos ver o Botafogo. O Botafogo empatou. Com isso, a vantagem agora é só de um ponto do Botafogo para o Criciúma. E cara, eu sei que muita gente está falando aí, Lucas, vamos para a Europa, vamos mudar de time. Talvez, talvez, agora seja o momento ideal para terminar essa temporada no Criciúma. A gente só tem mais metade de temporada aqui e a gente está disputando o título do brasileiro. Com o Criciúma. Então, assim, mano, é uma coisa muito grandiosa. Com o Criciúma, o Lucas sendo o protagonista. Então, acho que vale a pena, talvez, a gente pensar uma transferência na próxima janela. No caso, na próxima temporada. Porque, cara, isso aqui, mano, está muito bom, hein? Isso aqui, ó, está demais. E agora vamos encontrar o Fortaleza. Está lá no estádio deles. Jogo complicadíssimo. Vamos lá. Ó, o Lucas está um pouco cansado, mas bem pouquinho, hein? Acho que não vai atrapalhar muita coisa, não. E, cara, o Candelo não tem jogado mais. Eu não entendi essa. E outra coisa, o Eder antes jogava sempre. Agora ele está saindo bastante. Novamente vai o Eduardo na ponta esquerda e o Eder meteu dois gols. Vai ser banco. Beleza. É engraçado que o estádio do Fortaleza não está tão cheio, né? Geralmente, se tiver jogado, os estádios estão lotados. Do Fortaleza, pelo menos, esse lado aqui está um pouco vazio. Liga só. Mas lá atrás já está cheio também. E o Fortaleza está vindo com o Marinho. Cuidado. Tira. Ajeitou para o Lucas. Não foi para o Lucas, não. Mas dá a Alicriciúma. Vamos. Ó, bola C. Kaiser. Boca a bola na direita. Ai, foi forte, Kaiser. Bola esticada. Bola perigosa. Não. Chegou a perigosa vez. Salva o goleiro. Que isso. Quase o que o Fortaleza faz. Cobra curtinho. Tem jogada curta deles. Bola C não deixou o cara treblar. O juiz deu falta, mano. Os juízes estão demais. Demais. Ó o Fortaleza, a bola na área. Mandar a bola para longe. Vai sobrar com eles. Caleb foi bem. Girou no meio de dois ali. Tabela. Isso. Isso. Nossa Senhora. Está valendo tudo isso aí. Ah, filho. Era o bola C. Vai para o gol. Vai para o gol. Faz o gol. Bateu. 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 Que chance. O contra-ataque fatal. Mano, eu já ia reclamar. Porque eu não tinha visto que ele estava lá na frente. Eu pensei que ele tentou o passe para mim. Mas não. Foi certinho. E aí o goleiro faz a defesa. Escanteio para o Chris Silma. Vem o cruzamento. A gente vai tentar tirar ali. Não, não perde a bola para eles. Tem dois aí, cara. Vai, fecha. Fecha o passe. Vamos. Já deu tapa. Kaiser. Lucas. Já deu tapa lá para o lateral. Boa bola. Ele devolve no Lucas. A gente tenta escapar aqui. Tem um Kevin aqui na marcação. Boa bola. Tenta a tabela. Vai voltar para a gente. Calma. Devolve ali. Ah, não. Aí forçou a jogada ali, velho. Tá um bolado. Você não viu o cara estava marcado? Tocou em cima do cara, mano. Olha o Marinho. O Marinho tenta de novo. Vai conseguir levando. Tirou do tralco. A gente está aqui. Tem que cuidar para não fazer pênalti. Nem falta, senão é meio gol também. Isso. Não deixamos caras. Valeu. Valeu a marcação. Aí, Kaiser. Ah, acabou o primeiro tempo. Kaiser toca aqui. Olha o chute. É um chute despretencioso do nosso colega, mas foi bom até. E o Éder finalmente entra, né? De novo. O Fortaleza sempre por esse lado aí, mano. A gente fechou para cima do Marinho. Ele conseguiu o passo no meio ainda. Tabela perigosa. O chute. Salva o goleiro. Chegaram bem. Cruzamento. Boa. Já toca no tralco. O tralco já solta no Éder. Éder toca no Kaiser. Kaiser solta no Lucas. Lucas toca no Bolacier. Vai vindo o Criciúma. Toca no Lucas. A gente escapa. Ajeitou o corpo. Vai bater. Bateu no cantinho. Gol. Gol. É do craque do Criciúma. Lindo contra-ataque. Rapaz, o time joga futebol. Esse time sabe, hein? Passa de pé em pé. Os jogadores se mexendo bem. Olha o passo do Bolaço também para devolver para o Lucas. E aí a gente sai da marcação. Consegue ajeitar o corpo. E aí finaliza muito bem. Sem chance nenhuma para o goleiro. Ele faz. Vamos lá. Escapou. Cuidado. A gente rouba na boa, hein, juiz? Sem inventar falta aqui para eles, pô. Agora eu tive que dar o pique lá atrás. Tendo que voltar aqui para cima. Claudinho. Ai, que passo foi esse, maluco? Vai armar o contra-ataque para os caras. A gente consegue roubar na sorte. Já ajeita ali para o Kaiser. Vai o Kaiser. Deu um tapo no... Foi bonito. Para o Lucas foi muito forte. Era um tapo para o lado, né? Não na frente. Eu estava do lado dele. Estava atrás dele quando ele fez o passo. Estava chegando lá dele, na real. Marinho. Trauco chegou agora. Boa. Mandou muito. Procurou o Kaiser. Vem o Criciúma de novo. Kaiser tem a chance. Não deu, não deu. Foi forte de novo. Mais uma chance perdida, hein? Fortaleza meio que foi para o ataque. Está deixando espaço aqui. A gente tem que aproveitar também. Deu o bot e tomou falta. Agora foi falta. Vou ficar aqui na frente para apalhar. O cara já cobrou de lado aqui. Boa. Aí o time sai jogando bem. Tem lá, ó. Foca no Eder. O que o Eder fez, gente? O que o Eder tentou fazer? Mas beleza. Tem que cuidar desse último ataque deles. Isso. Não deixa. Esse 1x0 está muito importante e muito bom para a gente. O juiz deu falta. Está longe. Mas é uma falta perigosa para eles botarem a bola na área. Faltando 2 minutinhos, basicamente. Nem isso. Olha o Pochettino. Bota a bola na área. Voltou aqui para os caras. Vai, caramba. Não faz falta. Tem que cuidar. Meu pai amado não deixa bater, que senão vai ser gol. Estou sentindo. Aí, juiz. Acaba isso aí. A gente está tentando roubar essa bola aqui. Aí, juiz. Aí, juiz. Que isso, cara? Voltou para o meio campo. Tenta roubar. Isso. Chega chutando. Acaba o jogo. Mano, juiz. Que nem jogo, hein? Está maluco, velho. O que foi isso ali para empatar? Eles tentaram de tudo ajudar o Fortaleza, mas não teve jeito. O Criciúma sai com 3 pontos importantes. O time vai voltando da sua forma. E olha, esse jogo foi complicado, hein? Lucas foi o melhor da partida. O Flamengo volta a vencer e o Botafogo. O Botafogo perdeu. Com isso, o Criciúma assume a liderança novamente. 39 pontos contra 37 do Botafogo. E o Flamengo ali, Corinthians, com 35, cara. Que brasileirão maluco. E bom, agora não tivemos muito tempo de descanso, não, tá? Só dois dias. Isso aqui é ruim. Isso não é bom. E outro detalhe. A gente foi convocado aí, novamente, para a seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Provavelmente teremos amistosos aqui, ó. Então a gente vai ter amistosos contra a Colômbia e Inglaterra mais para frente. E a janela transferência está fechando. E a gente está aí. Estamos de olho. Será que vai aparecer uma proposta da Europa? A gente vai pegar o Coxa, então. Eles estão no meio da tabela com 12... 12, não. Eles estão na 12ª posição. Deixa eu ver, ó. O Lucas já está mais cansado. Agora o Eder vai para a direita. Por que o Candelo não joga mais, mano? Ele preferiu botar o Eder na direita para não tirar o Eduardo. Que doide... O Eduardo... O que esse Eduardo está fazendo com o Tenkat? Tenkat do céu. O que você está fazendo com esse Eduardo que ele virou seu favorito? Você não tira ele do time de jeito nenhum. Enfim, vamos lá tentar fazer mais um grande jogo. Tardes do Tigre, como sempre. A torcida representando, lotado. Vamos lá. Boa virada, hein? Eder. Já tocou. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. O quê? Eu não estava impedido, não? Mano, a bola foi para mim. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, cara? Tentar brincar aqui. Já toquei no Viseu. Passou por ele. Passou por todo mundo. Todo mundo olhando que nem uns bobos. Agora tem que chegar roubando a bola aí. Foi falta. Já vem o Criciúma. Estamos aqui para trabalhar, hein? Estamos aqui para trabalhar essa bola. Veio bola direto na área. Passa por todo mundo. Será que vai ser escanteio? Ou lateral? Lateral para o Criciúma. Boa bola, Eder. Escapou do primeiro. Traz para a esquerda. Bateu no cantinho. Pegou o Morisco. Tem um time trabalhando. Tocando bem a bola. Indo para cima do coxa. É isso que eu gosto de ver o Criciúma. Eder. Já toca atrás. A bola vai lá na ponta. E abre para ele. Tem um time. Era por cima, né, filho? Era por cima dessa bola. Agora é o contra-ataque que você dá. Boa recuperação. Dá alegre, Criciúma. O jogo está uma correria aqui só. Calma. Isso. Olha o espaço que você tem para tentar o cruzamento, filho. A gente teve que aparecer aqui de novo. Leva para a linha de fundo. O cara foi bem. O cara do coxa agora foi bem. A gente consegue roubar a bola. O jogo está uma doideira. Eu tentei dar um fake shot, mas... O que é isso, cara? Que doideira que está esse jogo. Faz pressão aí. O cara teve que chutar para fora. Ficou pressionado? Calma. Aí, boa bola. Boa bola. Vem o cruzamento. A cabeçada do Viseu para fora. A melhor jogada do jogo. A melhor jogada do Criciúma. Foi no último segundo do primeiro tempo, cara. O Viseu perdeu o gol. Opa. Opa, opa. Ah, não foi pênalti, não. Ah, para. Foi pênalti, velho. Caramba. O Curitiba se atrapalhou na saída. De bola ali. Vamos ver agora. Cara, é esse jogo quando é na linha, não é pênalti. Impressionante. Eu ia ficar cara a cara com o goleiro. Era para ter sido expulso e foi pênalti. Vamos lá, hein. A gente não tem acertado essas faltas. A gente tem que melhorar nisso. Vem o Lucas na batida. Sempre na barreira. Voltou para ele. Faz para a esquerda. Uma bomba. Passa pertinho. O Eder na frente. Vem o Eder. Tocou para o Lucas. Lucas tentou o toque atrás. Não deu, não deu, não deu. Vamos embora. Isso. O cara chegou atrasado e já fez a falta, né? Que beleza. É o Lucas. Conseguiu escapar. Bateu. Golaço. Golaço. GOOOOOOL! GOL do Cristina! O que é isso? Que golaço. O jogo está difícil. Ele resolve na jogada individual então, né? Mano, ele deu uma balançada que ele tirou o marcador aí, ó. E depois soltou o pé. E aí um chutaço. Lá na bochecha da rede, do outro lado. Para fazer um lindo gol para o Criciúma. Num jogo que o time não está muito inspirado tecnicamente. O Curitiba também não está bem tecnicamente. É um jogo feio. Mas aí tem um craque que, numa jogada, resolve. Golaço. Nossa senhora. Olha o vacilo. Dribou. Ai, ai, ai. O goleiro quase entregou tudo, mano. Cuidado. O Nathaniel está chegando. Está tentando fazer a bola. Ah, não. Juiz. O cara saiu jogando rápido. Cuidado. Cuidado, cuidado. Poxa vida. Foi muita sacanagem. Não foi falta aquilo ali, cara. A gente roubou a bola. A gente roubou a bola, mano. Não está de sacanagem, Juiz, com a minha cara. Marcou essa falta. A gente ia ficar com a bola e ia acabar o jogo. O jogo continuou. E aí, ó. Cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem. E também vou te falar, né. Marcação ali viajou. Deixaram o cara sozinho, mano. Pô, inacreditável isso aí, cara. Agora vai acabar o jogo, não é, seu safado? Essas faltas são muito irritantes. Não foi falta, velho. O Flamengo vence. Vamos ver o Botafogo. O Botafogo venceu. Com isso, o Botafogo vai para a liderança com 40 pontos junto com o Criciúma. Mas ali, ó. Eles têm um a mais de saldo de gol. E o Flamengo ali na beirada junto com o Corinthians também. Esse quarteto aqui está brabo. Mas esse empate bota na conta do juiz. Cara, foi sacanagem aquela falta ali que ele deu que não foi falta. E agora, ó. Tivemos alguns dias para descansar, velho. E outra coisa, rapaziada. Está chegando o último dia da transferência. Mas aqui. Nesse episódio aqui, eu acho que a gente tem um consenso que seria melhor terminar essa temporada no Criciúma, tá? Então o Lucas já está conversando lá com os dirigentes do Criciúma. Falando, ó. Talvez essa seja a nossa última temporada. Não vamos embora agora no meio da janela. O que vocês acham? Comentem aí para eu saber a opinião de vocês, tá? Eu acho que dá para a gente tentar buscar esse título brasileiro. É claro que a gente está lutando contra os árbitros, né. Porque a juizada está passando a mão no Criciúma. Mas vai ser épico se a gente conseguir esse título brasileiro. E agora vamos pegar o Galo. O Lucas está bem cansado e, mano, viseu, éber, bolacei, beleza. O trio já está aqui. Legal, mas o Candelo, que era o melhor ponta, não joga mais. Ele não joga mais. Desde que eu voltei da Copa do Mundo, ele simplesmente nem entrou. Nem no segundo tempo, tá? E o time do Galo é uma baita seleção. Então tem que ficar aqui com cuidado redobrado. E vamos lá, é saída do Galo bonitão, velho. Saída de novo. Está escrito aqui ali, mano. Bica me cuda. É boa roubada. Sobrou para eles. Os caras já vieram com tudo aqui, mano. Boa. Ah, e vai dar falta? Foi nada, né. Sobrou para eles aí na bola. Que isso, o Galo está vindo. Tira daí. Boa. Ó, vamos ver se vai rolar o contra-ataque bom. Tentar me posicionar aqui. Vai, Bola Z. Dominou. Pode cruzar. Ele cruza. Escanteio. Boa. Saída rápida do Criciúma no contra-ataque. Escanteio. Vem o cruzamento. Que isso? Essa bola viva ali, mano. Ó. Deu uma vacilada. Vem o Lucas, toca no Bola Z. Devolveu. Ai, mano. Vem o Criciúma tentando achar um espaço aqui. E aí o passe errado, Eder, mano. Deu o contra-ataque para os caras ainda. Lucas, toca no... Que isso, mano. Ninguém foi na bola. Opa, opa. Acho que de todas as séries que eu gravei, a gente nunca foi prejudicado tanto como essa. Pela arbitragem. Cara, o que que é isso, velho? Mano, olha só. Olha isso aqui, velho. O cara vai ser... O cara vai ser... Ele vai completamente na perna ali do Lucas. Derruba o Lucas. Olha isso. Cara, que isso? Inacreditável. Foi boa a bola, hein? E agora o Paulinho lá, na cara do gol. Paulinho. Olha que boa a bola. Pro gol! Que piada, hein? Que piada, seu juiz. Que piada. Que isso? Nossa senhora, quase. Quase o segundo deles, cara. Mas dá um desânimo. A gente foi prejudicado no jogo passado. Aí esse jogo de novo. O pênalti não marcado e no lance que a bola segue, é gol. E cara, no jogo passado foi exatamente isso. A gente rouba a bola. Não foi falta, foi uma roubada de bola legal. O juiz dá a falta e no lance seguinte é gol. Os caras tão batendo, hein? Os caras do... Vai, Bola Z. Vai, 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 vai. O viseu perdeu na velocidade. Os caras tão batendo demais. Do galo. O juiz não tá marcando nada, velho. Tem um cruzamento lá atrás. A gente tenta, tira a zaga. Vai chutar? O que você fez? Aí. Cara, não tem falta, mano. Pra gente não tem falta. Impressionante o que esse juiz tá fazendo com o Criciúma. Nossa, errado. Os caras tão batendo demais, tá? Agora eu toquei errado também. Ó pro Lucas. Leva pra esquerda. Vamos bater. Ele faz a finta. Entra por cima do goleiro. Não deu, mano. Não deu. Boa chegada nossa agora. Vamos lá. Finalzinho de jogo. Será que dá pra sonhar com alguma coisa ainda? Poxa. Que... Que irritante. Final de jogo. Galo ganha, cara. Que passada de perna no Criciúma nesse jogo aqui surreal. O Galo bateu o jogo todo. O juiz não marcou uma falta pro Criciúma. E teve o lance do pênalti. Tá? Que foi pênalti demais. Cara, juizada tá claramente prejudicando o Criciúma. Mas claramente. Vamos ver como ficou a situação. O Flamengo ganhou. Já passou o Criciúma. A gente cai pra quarta posição. O Botafogo assume a liderança. Flamengo e Corinthians com 41. O Criciúma fecha com 40. Mas a passada de perna nesse episódio foi gigante. Mas foi gigante. Bom, enquanto a gente vê aí o prêmio de melhor jogador da Europa, né? O Mbappé levou. Será que um dia o Lucas vai ganhar esse prêmio aí? Seria da hora, né? A gente vai terminar por aqui esse episódio. Tá um episódio aqui que a gente tem mais ou menos a definição do momento, né? Da transferência. Eu acho que a gente vai ficar aqui pra tentar disputar o título brasileiro ao mesmo tempo. Temos que falar aqui. Estão roubando o Criciúma, gente. Vocês estão vendo aqui? Mano, dá muita raiva. Dá muita raiva mesmo. Estão passando a perna. Mas é isso. Vamos tentar lutar pra melhorar aqui a situação do Criciúma. Tamo junto e até mais. Tchau.